Ora, boas a todos. Eu sou o Daniel Silvestre e sejam muito bem-vindos ao próximo nível. Hoje é um excelente dia para todos aqueles, tal como eu, são fãs de Hearthstone, pois foi revelada a nova expansão para este jogo, chamada Knights of the Frozen Throne. Knights of the Frozen Throne vai ser lançada apenas em Agosto, no entanto, a Blizzard anunciou algumas das novidades que vão estar incluídas nesta expansão. Durante uma apresentação com alguns momentos um bocado embaraçosos e forçados, foi confirmado, por exemplo, que o tema é a morte, por isso vamos ter muitas cartas com Deathrattle e os nossos heróis também se vão poder transformar em Death Knights. Estas cartas de transformação para cada um dos 9 heróis são lendárias e vão ter efeitos especiais, especialmente mudar o vosso Hero Power para algo especial, como foi o caso de Rekstar, onde mostraram uma espécie de transformação Frankenstein entre criaturas, onde tudo era aglomerado numa só criatura, altamente poderosa para vocês porem no campo de batalha. Entre cartas novas que foram reveladas e até o Lifesteal, que é uma nova habilidade que recupera a vida, ao vosso Champion, foi também confirmado que vão haver várias missões que vos vão levar até ao topo de Icecrown Citadel para derrotar o Lich King. São imensos conteúdos que prometem bastante e vocês que já quiserem começar a juntar-se a toda esta loucura de abrir boosters e tudo mais, já podem comprar o pack de 50 para poderem depois abrir tudo na altura em que o jogo for lançado. Quem o fizer vai receber uma card back. Já não falta muito para Knights of the Frozen Throne ser lançado, pois tendo em conta que vai chegar em Agosto, vocês também vão poder contar com o nosso unboxing de alguns packs na altura em que ele for lançado para ver se temos assim tanta sorte como sempre ou não. É mais não. E para mais informações relacionadas com Hearthstone, entre outras coisas, basta que nos visitem em próximo.io.pt, subscrevam todas as nossas redes sociais, acompanhem as nossas live streams no Twitch e também através do nosso Patreon fazer aquele apoio que nós bem precisamos. E nós vemos no próximo nível.